Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês, galera, dessa vez mais um vídeo de BF1 aqui no canal. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Deixa o like no vídeo se curtir, beleza? Se inscreve se for novo que tem dois vídeos por dia aqui no canal, todos os dias ao meio-dia e às 6 horas da noite. Vamos lá com mais um vídeo de BF1, vocês estão curtindo pra caramba os vídeos de BF1, eu também curto pra caramba fazer, jogar esse game é show de bola. Então vamos fazer o seguinte, eu vou procurar aqui uma partida pra gente jogar e a gente já volta aí com a gameplay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, entrei aqui um servidor gringo então, eu tava olhando lá os servidores e tudo mais, o que tinha pra gente jogar hoje. E cara, quando eu vi ali tinha operações especiais num servidor gringo, né, obviamente, porque no BR é bem difícil, cara, infelizmente, encontrar esses modos diferentes, com mapas diferentes. Na verdade o modo é modos padrão, né, só que com uma historinha, como vocês viram aí. E é bem legal, mano, essas coisas e infelizmente não tem, né, em servidor BR, é bem difícil de encontrar. Então eu entrei aqui mesmo num servidor gringo e vamos lá. Aí um mapa diferente também. Às vezes dá uma saudade dos mapas de DLC, mano, mas não encontro, velho, não encontro, mano. Vamos lá, rodada, a próxima rodada vai começar. Pelo jeito já eu entrei aqui certinho no intervalo entre uma rodada e outra. Porque são algumas etapas, né, pra completar a história ali. Eu, pelo jeito, consegui entrar aqui entre uma etapa e outra. Vamos ver que parte que a gente tá. Ainda não tem como ver nada, ainda não tem como ver placar, nem nada. É só esperar aí então. Vamos ver. Aí, é mais uma partezinha da história. Vamos lá, então é realmente uma próxima parte em um outro mapa, né, que meio que interliga ali a mesma história, né. Soldados, os russos finalmente chegaram. Então preparem-se. Precisamos defender os campos de Galícia. Se falharmos, não desesperem. Iremos para a segunda linha de defesa na passagem de Vereia. Se perdermos essa posição, vamos recuar para essa terra de ninguém. Se o inimigo se provar forte demais, recuaremos novamente e defenderemos a Fazenda Melnick. Pelo amor do nosso império, mostrem força e coragem. Nós não falharemos. Top demais, mano, top demais. Só vamos, cara. Só vamos. É que modo mesmo? É operações, né? Mas eu não lembro o tipo de modo. Vamos escolher uma arma aqui? Nossa, a música já fica como? No esquema, velho. Já para você começar empolgado, eu vou pegar uma LMG. Ultimamente, eu estou jogando bastante LMG, né. Mas nesse mapa aqui, em especial, eu gosto de LMG porque ele é bem abertão. Olha o que já temos aqui. Olha quem já levamos inicialmente, velho. Só vim, mano. Só vim que essa daqui é boa para detonar esses cavalos putos. Boa teammate. Boa teammate. Show demais, show demais, velho. Um monte de gente para longe. Ixi, tem tanque, né. Pode crer, cara. Pode crer. O tenso vai ser... Se os tanques vêm para cá, né. Mas, por enquanto, estamos tranquilos. E aí, vocês jogaram bastante esse modo aqui, cara. Eu tenho que confirmar, tenho que confessar para vocês que eu não jogava muito, cara. No tempo que... Esse aqui não vai pegar. Que o B... Espera, mano. Para de irar. Vai te matar. Não tem escapatória, velho. Eita, amigo. Que eu não joguei muito no... Quando o BF1 era grande. É grande, né. Mas o cacete. Avião, pilantra. Quando o BF1 era o atual. Eu não jogava muito esse modo, né. Apesar de ter bastante, eu não joguei muito. Só depois de um tempo que eu fui... Aprender mais sobre esses modos. E é muito da hora. Tranquilo, tranquilo. Tamo de boa. Eita, cacete. Não. Os caras estão muito longe. Os caras estão muito longe. Olha o tanque. Olha o tanque, mano. O tanque voa dois, né. O tanque de asa. Tá certo. Certinho. Tá certinho, mano. Ah, não. Olha ali. Olha ali. Cacete. O que que caiu aí? Me quebrou essa merda. Sacanagem. Eu vou acabar morrendo aqui. Se abaixa aqui, cara. Não levanta, não. Levanta, não. Que tu vai tomar chumbo, brother. Eu tô de boa por enquanto. Ó, mais um cavalo. Ah, não. Não é cavalo, não. É um tanque, mano. Confundir um tanque com um cavalo não é pra qualquer um, não. É, vai dar merda. Vai dar merda. Cadê, cadê? Ah, velho. Ali, ali, ali. Peraí, peraí. Vou tentar pegar. Ah, velho. Mataram o cara que tava aí? Acho que mataram. Ó, tem um cara lá de distância. Vou tentar pegar ele daqui. Ah, ele tá chegando mais perto. É mais fácil pra acertar. É que os caras tem que invadir, né. Os caras invadem, não é defende. Pô, ainda bem que tem bastante evidou gringo assim ainda, cara. Porque aí quando eu quiser diferenciar, Eu não vou ficar com... Deu ruim. Eu não vou ficar... Ah, foi a bosta do carro ali que me matou. Quando eu quiser diferenciar, trazer um mapa diferente, com um modo diferente, Tem como eu trazer ainda, sabe. Apesar de que meu ping não vai ficar bom, né. Mas também não fica injogável com ping assim. Porque hoje em dia eu tenho uma internet com ping bom. Ixi, os caras já tão pegando. Maravilha. E aí dá pra jogar em servidor gringo mesmo, com um ping estável mesmo. Não é bom, mas é estável. Eu sei que é o brabo. Tá. Agora os caras vão vir pra cá. É que é muito abertão. Ó, o sniperzão lá, não é? Ou não? Olha ali, ali é um. Nossa, longe pra cacete, velho. Você é doido? Spamar tiro, spamar tiro. Eu vou pegar alguém aqui. Acertando uns trouxos aí. Não tem munição, velho. Aqui não tem bala. Ah, aqui tem umas mini... Umas mini trincheiras aqui. Não é uma trincheira, né. São uns... Uns buracos, velho. Dá pra nós... Defender aqui. Ah, mano. Os caras tão muito focados aqui. E os veículos e tudo mais. Deixa eu tentar dar uns tiros ali. Só ajuda de supressão. Não vai dar pra atirar em alguém. Vai ter que esperar os caras virem mais. Enquanto isso, eu vou dando uma recarregada aqui. Tem bala pra cacete, mas... Não está com tempo de sobra, né. Está com tempo de sobra. Olha o avião. Visualizamos o avião inimigo! Ah, esses aviões assim são muito rápidos, cara. É difícil de detonar eles. Está vendo, ó. Acertei ele até. Ah, esquentou. Ah, não esquentou, velho. Acertei bem até. Mas pra detonar esses aviões... Os aviões tem que ser os maiores. São mais fortes, bem mais fortes. Mas são lentos. Ele não consegue ficar escapando assim. Tem um cara ali. O cara aqui? Nem sei. Eu nem sei. Onde é que nós temos que defender? Ah! Eu vou ficar aqui na A. Porque eu estou aqui, mano. E os caras estão pegando os bagulhos já. Olha a merda. Olha a merda. Pegamos um. Um. Se abaixa aqui. Se abaixa aqui. Vai pulando. Vai pulando. Eu estava num canto errado, velho. Eu nubei demais. Que merda. Ah, ainda morri. Na hora que eu achei que eu estava safe, eu morri. Eu estava defendendo um lugar que não tinha que defender, cara. Sou meio noob. Sou meio noob nesses modos aqui. Tem que aprender ainda. Mas agora que eu já peguei a manha, já vi ali onde a gente tem que defender. Os caras já atravessaram para... Pera aí. É um cara mesmo ali. Cacete, velho. Eu demorei para ver ele, velho. Chum Lee. Como assim, velho? Estamos jogando com os caras do trato feito, então. Começou hoje, ó. Nível 1. É noobzinho, noobzinho. Vamos lá. Vamos ver. O Chum Lee está fazendo a defesa já. Ah, os caras pegaram a C. Eu vou nascer na B de novo. Ah, os caras estão pegando de volta a outra lá. A C que nós tínhamos perdido. Eu vou focar na B mesmo. Vou focar aqui na B. Munição, velho. Quer munição? Pega aí. E aquele ali de paraquedas? Ah, mano. Pegou no chão os tiros. Mas dá para matar... Boa, tem mate. Show, mano. Olha quanta gente aqui na frente. Atira e vai... Não para de mirar, não. Para de mirar, não. Só atira. Tem um bagulho atrás também. Taca ali na frente. Acertei alguém. Não, 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 não. O bagulho caiu certinho em mim. Eu sei que eu vou morrer, então... Vamos morrer de meter uma bala nos caras. Caraca, mas o bagulho aqui está muito frenético, cara. Põe uma muniçãozinha aqui. Se abaixa, cacete, mano. Se abaixa, jumento. Fortalece, brother. Vou atacar. Não, não. Pega. Põe esse aqui. O cara é burro, mano. Não, é para pôr aqui para me pegar a granada e tacar lá de volta. Estamos capturando. O bagulho aqui está estilo vida real mesmo. Já saiu o gás? Vamos voltar. Será que tem alguém lá na frente? Mais uma granada lá. Tem, ó. Espera. Vou tentar pegar esse aqui. Eu não estou vendo ele. Estou tentando atirar através. Nossa senhora, que loucura, mano. Eu devia ter ficado ali. Mano, quanta gente. Olha para isso, velho. Você é doido. É muita gente. É muita loucura. Gostei. Vamos já renascer. Não vai dar para ninguém chegar aqui. O bagulho é o pessoal permanecer ali na linha de frente. Eu já vou nascer junto. Ah, a gente perdeu. Não, a gente perdeu a A. A B é que eu estou aqui. Ou não. Não, eu estava indo na A. Eu tinha nascido na B e estava indo para A. Vamos ver. Vamos vir por aqui. É muito player. É muita loucura. Ixi, perdemos a A. Estamos perdendo a B também, cara. Aí sacaneou. Espera aí. Tem munição aqui, parceiro. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu consigo spamar direitinho. O cara está quase morto lá o assalto. Boa, morreu na granadinha. Tem mais um lá. Tem mais um monte. Oh, beleza. Levantei. Fiquei visível para os caras. As tretas na trincheira estão loucas. Estão insanas aqui, mano. Pior que os caras pegaram a B também. Agora eu vou ter que nascer nessa. Não sei se o mais inteligente é ficar nessa. Ou nascer aqui e tentar defender mais a B. Aqui, aqui. Dá para não pegar. Dá para não pegar. Boa, pegaram. Eu ia tentar jogar carga magnética. Que dá um puta dano nos caras. Só que conseguiram detonar antes. Olha os brilhos. Atravessando a terra. Atravessando o chão. Eu vou vir para cá de novo. Vou vir para cá de novo. Vou vir para cá de novo. Estou sofrendo mitos. Estou sofrendo pressão, mano. Estou na mira dos caras. Espera. Tenho munição, parceiro. Não, não, não. Sai fora. Sai fora. Cacete. Não trava, não. Não sobe aí. Merda. Vou atacar a granada. Vai levar dois caras. Presta atenção. Granadinha é nice. Aí eu já ataca isso aqui. Não fez nada. Vamos ver. É que os caras estão deitados na trincheira. Está vendo? Consegui marcar um lá. Estou com granada. Vou tacar. Tenho que prosseguir com cautela aqui. Aí. Chegou todo mundo. Chegou todo mundo. É bom que pega a atenção dos caras. Eu chego aqui. Corro para frente. Deito aqui na trincheira. Mato aquele trouxa ali. Boa, boa. Estamos bem. Estamos bem. Estamos pegando de volta já. Aí é o seguinte. Tem um monte de gente para lá. Deixa eu tentar matar ele. Pegamos ele. Essa arma aqui é perfeita para esse mapa. Está bem que eu escolhi ela. Fiz uma boa escolha, eu acho. Fica aí. Boa. Nice. Tomamos de volta. Cacete. Como não, cara? Como não? Vamos recarregar aqui. Precisa de carregar? Não precisa. Mas não pegou de volta aqui o bagulho. E os caras estão na C. Agora que eu vi. Sai fora. Estamos tranquilos. Agora os caras vão vir de lá para cá. Já pegaram a C. Quanto é que nós já matamos aqui? Matamos 13. Estamos tranquilos. Estamos indo bem. Levamos dois cavalos já, né? Ali era um cara? É. Olha lá, olha lá. Tentar matar aqui. Ah, pegou a negativa. Safado. Opa. Aqui não tem negativa para tu, não, parceiro. Nem para tu. Ah, aquele ali pegaram. Beleza. E aí? Os caras estão na C ainda. É, a loucura está na C. Nós pegamos todos de volta. Está tudo dominado. Está tudo tranquilo. O bagulho é só fazer a defesa. Apesar de que a C... A lá... A outra lá... Eu achei mais da hora de defender. A treta foi constante. Apesar de que aqui pode ser interessante também. Eu tenho um trem detonado. Isso aqui me lembra um pouco... Red Dead, velho. Inclusive, eu não joguei o Red Dead Redemption 2 até hoje. Acredita? 50 inimigos. Não, sai, 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 sai. Eu vou matar esses dois. Esses dois. Espera. Eu estou travado, mano. Eu estou tentando... Eu estou tentando ajeitar a mira com o personagem, mas ele travou ali no monte de lama e não conseguia ir para o lado. Quando é pertinho, assim, para ir só um pequinho para o lado, eu prefiro eu movimentar com o personagem, cara, do que com o analógico de mira. Ele travou ali, estava escorregando igual um otário. Parece que não... Pô, está na guerra e não tem uma bota especial para andar na lama? Cacete, velho. Ele fica escorregando igual um... Um... Troxa. Uma beleza. Ele estava de blindado, né? Mas eu conseguia matar se eu tivesse acertado os tiros. Estamos perdendo a A. Vamos para lá. Vamos para lá, time. Não falta tanto. Não falta tanto para nós ganhar. Ixi, mas ali na A está cheio dos veículos agora. Vou vir aqui, ó. Por aqui. Deixa eu ver por aqui. É, olha lá. Veículos ambulados. Ô, cacete. Não, mano. Brincou, brincou, amigo. Brincou. Não deu para fortalecer ninguém. Não tem problema não, ó. Mataram ele. Vocês estão indo para A? Eu estou nem pelotão? Deixa eu ver. Não, mas... É. Ah, tem um ali que tem um cara só. Ah, não. Que merda de um cara só. Vamos vir aqui, ó. Não vem na... Andando mesmo. Eu só não prossegui mais por conta do veículo mesmo, mas... Agora vamos tentar prosseguir. Olha lá, está vendo? O jumento escorregando. Uma beleza. Não, não. Aqui o cavalinho... O cavalinho é nosso, parceiro. Sai fora, cavalo. Sai fora. Está pensando o quê? Ai, deixou a vida. Safado, deixou a vida. Mas matamos. Estou nem vendo. Quando a gente está com essa arma aqui, os cavalinhos ficam... Ficam como? Vamos ganhar time. Boa. Show demais. Show demais. Batida frenética, mano. Gostei muito desse mapinha aqui nesse modo. Olha o cara aqui, ó. Dá pra gente pegar ele. Foi eu que matei? Não sei. 17 kills. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se curtiram, deixa o like. Pode ser que eu traga mais desse modo, porque curti pra caramba. Só tem servidor gringo ele, mas dá pra jogar tranquilamente aí com o ping que eu tava. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui. Tchau.